Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala o seu amigo Guilherme Ossi e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do Game Chef The Colossus de Playstation 4, remasterização aí muito bonita pro console da Sony. Então no nosso último vídeo nós enfrentamos um colosso que foi um inferno, cara, sério, aquele leão. Mano, eu tô tendo pesadelos com ele, velho. Foi muito difícil, muito difícil. E hoje nós vamos então atrás de Pelagia, um colosso aí que fica nas águas. O codinome dele é Poseidon ou Poseidon. Esse aqui tem alguns truquezinhos pra você conseguir vencer, tá? Porque o ponto fraco dele não é muito aparente. Você procura na cabeça, nas costas e você não acha. E tem que fazer alguns truquezinhos ali pra conseguir fazer com que ele mostre o ponto fraco que fica na barriga, né? É o ponto fraco. Isso mesmo. Eu já lembro mais ou menos pra onde é que é. Deixa eu ver se acertei isso aqui. É, acho que tem que atravessar essas pilastras. Eu lembro que eu atravesso dois negócios de pilastra desses, né? E vamos dar uma olhada se a gente consegue chegar lá tranquilamente. Mais um colosso aí pra nossa lista, né? Já estamos passando aí de dois terços do jogo, mais ou menos. E nós estamos aí nos aproximando da reta final do game, né? Um jogo aí muito bacana que se você for parar pra pensar, é um jogo curto, né? Tipo, se você demorasse lá 15 minutos pra encontrar cada colosso e derrotar, não dá muito tempo de jogo. O que dá bastante tempo de jogo é se caso a pessoa queira, digamos, fazer 100%, né? Então, digamos, achar o jardim secreto, fazer as time trials, encontrar todas as frutas, todos os lagartos ou lagartixas, como você quiser chamar, né? Aí dá bastante coisa, mas se você quiser só zerar, é um negócio rapidinho, né? Eu lembro que eu fiz a série da remasterização do Playstation 3 no canal há uns 3 anos atrás, mais ou menos. Que, inclusive, eu fiz 100 comentários lá. Eu fiz o gameplay puro e foi bem rapidinho de terminar a série, né? O jogo, assim, é tranquilo de gravar porque não tem muito mimimi, né? Você fica perdido um pouquinho, você dá uma procurada e aí já resolve. Eu acho que é por esse aqui o caminho. Eu lembro que eu passava uma floresta também, né? Na noite da floresta, a lua iluminou, vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem, vira, vira, vira. Deixa eu ver se é pra cá, né? Porque agora na floresta eu não lembro pra onde é que eu vou. Se é só ir reto, se tem que pegar umas encostas. Não dá nem pra ver direito pra onde é que a gente tem que ir, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar um sol aqui no canto. Tem até um rio na frente, né? É pra cá? Eu não sei, eu já tô perdido aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo achar um solzinho só de leve, sabe? Não precisa ser grande coisa. Podia descer o cavalo também, né? Peraí, Arrow. Já que tu não passa na água porque tu tem medo, que é o cascão, né? O meu cavalo é o cascão, ele tem medo de água. Vamos ver se aqui no cantinho eu consigo descobrir pra onde é que é. Não, aqui também não? Não pega? Sol o suficiente? Ah, agora sim. Tá. Aparentemente... É pra lá. Mas agora é pergunta pra lá onde, né? Tem que ter uma passagemzinha lateral pra eu fazer aqui. Vamos ver se eu consigo descobrir, né? Não tem um vídeo aí que o Guilherme Osas não se perca nem um pouquinho, né? Por mais que fale que lembra do lugar, acaba não conseguindo direto. Não é mesmo, amiguinhos? Isso mesmo. Mas eu acho que é pra lá. Deixa eu só ter certeza se isso aqui não é um beco sem saída. Tô num beco sem saída e tô com saudade dela. E é um beco sem saída. Jogo! Ui! Tá, vamos tentar aquela saída lá. Que eu tentei ir a pé e explorar e eu não acabei não encontrando nada. Então, como é um ponto que tem luz e parece ser diferente do ponto que eu vim. Então nós vamos tentar ir pra lá, né? Porque pra lá de bom grado eu vou. Só as cachorras. É, eu lembro que tem que passar por umas encostas dessas, né? Calada. Tá bom, desculpa. Pra lá, né? Lembro que eu vou ter que depois descer do cavalo e escalar alguma coisa. Posso estar totalmente errado na minha suposição e posso estar indo errado, né, amiguinhos? Mas vamos tentar. E vocês gostaram desse formato aqui meio circular, meio quadrático? Desta minha webcam? Eu achei da hora. Eu achei realmente muito bom, inclusive, essa camisa com essa iluminação de webcam e cai muito bem aí. Fica com uma cor legal. Talvez eu seja um pouquinho mais branco do que aparece aí, mas estamos de boa, né? Agora sim, ó. É aqui mesmo. Tá. Abro. Com licença. Que agora vou ter que ser eu. Vamos subir. Neste lugar, baby. Leave me alone. Vamos subir. Onde que é que você vai? Eu vou pra cá e você vai pra lá. Ah, cavalo que eu consegue. Que eu consegue, né, Moisés? Cavalo. Tá. Vamos por aqui. E eu espero que esse seja o caminho do colosso, né? Porque senão eu tô indo pra um bicho totalmente diferente e vai dar zica, né, amiguinhos? Vocês já tentaram enfrentar os colosso em ordem diferente? Eu não lembro de ter tentado, cara. Eu acho que eu tenho que pular na água. Vamos chutar? Vamos. Pula na água! Aposto que é lá no fundão. É aquelas construções. Já vi elas antes. Tá, então vamos mergulhando e agora vai nadando, né? No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, carregado de saudade. É aqui mesmo. Tinha duas construções. Vocês vão ver como é que é divertido ver esse... Tem três? Eu pensei que eram duas. Ué, será que eu tô me lembrando errado? Bom, vocês vão ver como é que é divertido enfrentar esse bichão aqui, né? Parece meio espelhado esse lugar. Deixa eu me levar para não perder todo o meu fôlego, né? O meu fôlego, que senão o cara se afoga e aí game over, né? Aí volta lá pro começo, né, amiguinhos? Eu acho que é ali no canto. Tá chegando, monstro! Tá chegando também. Nada que é uma princesa, né? Como é que é, palhaço? Isso mesmo. Deixa eu ver... Aí! Ação! Ação! Tchau, tchau. Pronto. Colossos tá ali que não tem nem cara direito, né? Nós vamos ter que esperar. Ai, meu Deus. O que é isso, demônio? Para com isso, menino. Vem pra cá. Será que eu tenho que trocar de arma? Vem. Deixa eu dar uma balinha. Vem cá. Vem cá. Não, ele tem que ir mais perto, né? Vamo. Meu Deus. Me acertou um pouquinho, né? Sem vergonha. Vamos ver se eu jogar aqui. Eu não consigo. É longe demais. Bem mais perto, bichinho. Meteoro de Fofilis. Já tirou metade do meu HP. E eu nem subi nele ainda. Desce. Desce essa cabeça. Ah, bem louco. Isso. Era isso que eu queria. Ai. Não. Meu Deus. Meu HP já tá no pó da raviola. Segura. 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 Pera. É só a princesa parar de pular aí. Isso. Tá. Agora a gente vai ter que guiar ele. Ó. Pera aí. Pega a espada. Guia pra lá. Vai pra frente. E vai indo. Vai pro lado. Aí mesmo. Era aqui que eu precisava. Agora se esconde. Então eu vou morrer. Agora faz o bicho atacar. Faz o bicho atacar. Olha o bicho. Acho que ele vai fazer o que eu preciso. Isso. Bota ali. Agora na barriga. É ali. Eu lembrava. Agora. Uno. E. Dois. Agora vai jogar pra baixo da água. Eu tenho que sair debaixo dele. E aí. Tá pra onde é que eu nado. Pra onde é que eu nado. Nossa. Ele destruiu o negócio. Que absurdo. Espero que eu não tenha me matado junto. Na animação. Não. Por favor. Não me bate. Eu tenho esposa e dois filhos. Mentira. Mas eu tenho namorada. Mas é verdade. Ai não. Ele tá quase me matando. Não. Rajada de flechas. Se esconde. E arremessa. Faz ele botar a pata aí. Faz ele botar a pata. Isto. Calma. Pra eu tomar mais uma rajada de choque. Eu já era. Acho que eu tenho que fazer ele. Baixar de novo essa cabeça. Né? Não. Cuidado. Ah mano. Não. Vou morrer. Choco. Rui. Consegui galera. Subi de novo. Vai monstro. Vai monstro. Calma. Calma. Calma monstro. Calma monstrão. Agora. Ai. Segura. Pega a lâmina. Ah. Seus malditos. Ai. Vai reto. Vai reto. Vai reto. Batei no bicho. Para. Isso. Segura. Faz a curva. Bate certo. Bate certo. Merece perder esse gramiosa. É muito ruim. Isso. Agora vai reto monstrão. Isso. Vai retinho. Vai retinho. Me deixa mais perto. Certo. Nossa. Você me arrisquei pra caramba aqui. Não me pega. Agora. Bota a batinha. Bota a batinha aqui. Bota a batinha aqui. Não vou pedir de novo. Não quero. Não sou mais burro. Tá. Eu sou assim. Ele vai botar de novo. Tá bom. Desce. E vai ser só um hit. Vocês vão ver. Um hit carregado. Acaba com ele. Yeah. Não sou mais burro. 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 Ah! 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 Deu zun zun ou. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL